Um adolescente de 17 anos foi assassinado na porta de um bar no bairro Tomalina, em governador Vladares. Segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas efetuaram os disparos contra a vítima e uma delas foi presa. A Alessandra Garcia tem detalhes da ocorrência. É, Alessandra, é impressionante, né? Nós vamos falar do derramamento de sangue. É, Nico, infelizmente mais um homicídio aí. Dessa vez o assassinado foi o adolescente Manuel Gabriel Teles Rodrigues, conhecido como Noel, conhecido ali naquela região. De acordo com o boletim de ocorrências, era por volta de 9 horas da noite. O jovem estava no bar acompanhado de um amigo, quando dois homens em uma motocicleta teriam chegado e então disparado contra o jovem. Noel foi atingido nas costas, nos braços e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia apurou que pouco antes do homicídio, pouco antes de morrer, um homem teria ido até este local e ameaçado o Noel de morte. A polícia tem alguns suspeitos já em vista e as investigações continuam, Nico. Eu volto com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. É a matança. É o derramamento de sangue, literalmente. É o sacrifício das vidas, dia após dia. E a gente vai falando disso aqui, né? É, meu Deus. Não é fácil, não. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado.